Alguém que gostaria disso? Tem alguém aqui que gostaria que Deus, pelo seu grande e maravilhoso amor, fizesse sobressair na tua vida a justiça dele? É, quantos gostariam de ver o juízo de Deus, como a luz do sol ao meio-dia, estabelecida em tudo que você tem relacionamento? Então, repara o que está escrito, para que isso aconteça, repara o que está escrito no Salmo 37, versículo 5. 37, versículo 5. Eu acredito que a profeta Marta, olhou o meu esboço, para fazer a palavra de oferta. Eu tenho uma convicção nisso. Não, o meu já estava pronto desde janeiro, pelo menos o tema. Vamos ler? Mais uma vez. Mais uma vez. Lembra de ver a justiça de Deus na tua vida, Ele fazendo tudo sobre você? Maravilhoso, sim ou não? Mas há uma condição. Entregar. Eu tenho que entregar. Hoje, nessa manhã, nós estamos seguindo, desde janeiro, estamos seguindo o livro do apóstolo Guilherme Maldonado, nós tínhamos aí para vender, não sei se tem mais. Todos os capítulos, cada domingo um capítulo. E o tema do capítulo, estamos falando de uma transformação sobrenatural, e a transformação sobrenatural do nosso coração, que é o nosso homem espiritual, que é o nosso interior. Precisamos e queremos. Eu quero, mais alguém? E hoje o tema é, um coração rendido a Deus. Veja, preste atenção. Quando eu falo uma palavra como, render-se, ou como, submeter-se, ou como, entregar, ou como, sacrificar. Não é tão gostoso de ouvir. Não é melhor você chegar numa igreja, e ao invés do pastor dizer, sacrifica irmão. Ele dizer para você, se prepara, que você vai ganhar um carrão novo. Alô, qual é mais agradável? Quem aqui gostaria, de que verdadeiramente o céu se abrisse, e Deus falasse para você, recebe agora um milhão de reais. Ô irmão, ia ajudar, hein. Ia ou não? Mas e se o céu se abrisse, e Deus falasse para você claramente, você, como Deus falou para Abraão, você precisa pegar o teu único filho e levar para o Moriá, e sacrificá-lo ali. É mais gostoso assim. Abraão viu as duas coisas. A tua mulher estéreo vai ter filhos. Bom dia, vocês estão aí? O que é mais fácil de aceitar? Deus dizendo, para uma mulher estéreo, você vai engravidar? Ou Deus dizendo, para o pai de um único filho, você vai ter que levar teu filho para o monte e matar. O que é mais fácil, igreja? Engravidar, sim ou não? Quantos preferem ouvir isso? Eu prefiro, eu quero confessar aqui, eu prefiro. Porque tem gente, não, eu não vou falar, depois ele vai falar que é pecado e tal, melhor não. Então vou ficar labia. Deus sabe o que está aí. Está tão difícil entregar, que você nem consegue falar a verdade. É brincadeira. Mas palavras como sacrifício, entrega, submissão, santificação, São palavras não populares. São palavras que são conceitos que muitas vezes não são bem compreendidos no meio da igreja evangélica. Muito menos no mundo. Você falar para a crente, santifica, irmão, sacrifica, irmão, entrega, já é difícil. Imagina no mundo. Por quê? Porque as ciências que trazem e implantam suas filosofias, psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia, tantas ciências que estudam o homem, o que essas ciências ensinam? Você é um campeão. Você precisa se levantar e conquistar. É a tua hora. Vai para frente. Atropela todo mundo. Essa filosofia é o capitalismo. Atropela todo mundo. Vai que é a tua hora. E a gente fala isso na igreja também, sim ou não? A gente não manda atropelar todo mundo, mas fala para conquistar, não é? E aí, a gente não compreende bem, fica estranho. O mesmo Deus que fala que tem o melhor para mim, Ele fala que eu tenho que entregar meu filho. O mesmo Deus que fala que quer me abençoar, e a bênção dEle enriquece e não traz dores, Ele diz que eu tenho, eu tenho que me abrir, eu tenho que renovar minha mente, para entregar meu melhor a Ele. É o mesmo Deus. Então, o que eu quero tentar te ensinar hoje aqui, vou começar a ministração nessa manhã, vou concluir a noite, porque pelo tempo não consigo falar tudo. Olha para quem está do teu lado e fala assim, viver com Cristo, é viver na contramão do mundo. Viver com Cristo, é maravilhoso, porque muda toda a tua história. Quantos creem nisso? Mas veja, se você ler Mateus 16, 24, em Mateus 16, 24, Jesus falando do ministério, Ele disse, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que muitos cristãos se frustram no Evangelho? Porque é pouco pregado a importância do sacrifício, da entrega. Mãos, nós queremos viver a vida de Cristo e ser donos da nossa vida, não existe isso. Na vida de Cristo há um só Senhor, e é Ele. Sabe por que entramos em muitos conflitos e o Evangelho fica muito pesado? Porque nós queremos nascer de novo e continuar com o velho homem. E não combina as duas coisas. Se você não conhece Cristo, você não conhece Deus? Cara, mas espera aí, esse Deus é esquisito? Ontem, eu não assisti por muito tempo, mas eu assisti um pedaço de uma reportagem que passou no Globo News, sobre o avanço do islamismo. O avanço dos jihads. Pessoas estão saindo da Europa, dos Estados Unidos, para serem terroristas. E essas pessoas estão fazendo isso, porque na propaganda desse jihad na Europa, e as pessoas têm acesso, eles prometem que você vai ter uma vida top. E essas pessoas têm coragem, irmãos. Nós vimos na reportagem, um moço, um jovem, ele dizia assim, antes eu carregava meu jet ski, antes eu carregava as minhas conquistas, agora eu carrega as coisas para agradar a Deus. E sabe o que ele estava puxando no jipe dele? Mais de 40 corpos que ele tinha matado. De cristãos. Mais de 40 corpos. 40, irmãos. Nós vimos uma menina, numa reportagem, uma menina dizendo, que ela não via a hora de conhecer o marido que ela conheceu pela internet. Essa menina tinha 15 anos. Ela roubou o RG, o documento da irmã, que tinha 27. Fugiu da França, para encontrar o cara na Turquia. E da Turquia, isso é uma jihad. Matar, eles se chamam de irmãos, como nós os chamamos. Matar pessoas para agradar a Lá. Pessoas que têm largado tudo, por promessas de engano. Ouça queridos, eu quero dizer para você. Há pessoas vivendo princípios de Deus, fora de Deus. Há muitos cristãos que não têm coragem de largar nada. Não conseguem largar o vício. Não conseguem largar o ódio. Não conseguem largar o pecado. Não conseguem largar a sua inteligência satânica. Não conseguem largar o seu orgulho. Há muitos que estão na casa de Deus, na igreja. E não conseguem entregar. Deus está movendo nessa casa. E nessa casa, nós viveremos uma transformação sobrenatural. Olha para quem está do teu lado e fala. Que você fique muito parecido com Cristo. Se alguém quer ficar parecido, dá um glória a Deus aqui. E tem gente, sabe por que tem gente que não quer parecer com Cristo? Porque conhece a religiosidade. Conhece aquele cara na cruz, todo sofrido, com a cabeça assim. Mas vai para o apocalipse, que Jesus depois da cruz, ele aparece glorioso. Glorioso. Eu quero amar como ele amou. Eu quero ser santo como ele é santo. Eu quero ser bondoso como ele é bondoso. Mas eu quero ter poder como ele tinha. Eu quero saber entregar tudo como ele também entregou. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Deus não pede nada para você. Sem dar o exemplo. Quando Deus pediu a Abraão, Isaac. Isaac teve que matar. Desculpa, Abraão teve que matar Isaac? Deus pediu. Sim ou não, igreja? Sim. Mas e aí, ele matou ou não matou? Por quê? Deus proveu quem? Proveu. Fala para quem está do teu lado. Ali. Deus estava pondo o Cristo. Mais uma vez. No sacrifício. Em Gênesis capítulo 3, assim que Adão pecou. Em Gênesis capítulo 3, assim que Adão pecou. Deus se levanta e diz assim. Em Gênesis 3, 15. Deus disse assim. E o filho da mulher esmagará o diabo. E o diabo lhe ferirá o calcanhar. Primeira profecia messiânica. O que significa isso? Primeira vez que é relatado que o Messias viria. O que significa isso? Eu quero te dizer o que significa. Ali, assim que o homem pecou. Deus disse. Eu me entrego a vocês. O meu filho vai para a cruz. O meu filho vencerá o diabo. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Deus não pede nada sem dar exemplo. Se Deus fizesse isso, irmãos, Ele não era um bom Deus. Mas então Ele entregou o seu filho. Ele colocou o seu filho na cruz. Ele disse. Eu entrego. O meu melhor é para eles. O meu melhor vai para eles. Você está aí? Segundo ponto. Jesus veio. E Jesus dá exemplo. Jesus fala assim. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu entrego a minha vida. Para que eles sejam salvos. Lembra que está escrito? Ninguém tem amor. Ninguém tem maior amor do que esse. De dar a sua vida pelos seus amigos. Deus não pede que você faça nada assim antes de dar o exemplo. Primeiro, Deus entregou Jesus. Segundo, Jesus entregou a sua vida. Por quê? Porque por mais que o Pai tenha posto Cristo para morrer na cruz. Cristo disse. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Voluntariamente. Mas pergunta para quem está do teu lado. O que você acha que teria acontecido com a gente? Se Jesus tivesse saído fora. Se ele fala assim. Não, espera aí. Não dá não. Eu quero casar, cara. Quero casar. Essa história de morrer não deu. Eu conheci lá uma mocinha na sinagoga. Ali na porta. E eu achei ela maior gatinha. E não dá mais não. Estou saindo fora. Pai, arruba outro. O que teria acontecido comigo? Eu? Se não tivesse morto ainda fisicamente. Com certeza estaria endemoniado. Quem mais? Mais alguém? Ou você já era santo desde que nasceu? Você não precisou da entrega de Cristo? Nem a entrega do Pai? Preste atenção. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Eu e você. Precisamos de transformação sobrenatural. Precisamos ter um coração. Totalmente entregue a Deus. Precisamos. E pode isso acontecer hoje. Irmão, pode ser que você tenha 98 anos. Frequenta a igreja há 97 anos e 11 meses. E ainda não entregou o teu coração. Mas eu quero dizer que os céus estão abertos para isso. Talvez você foi mó egoísta. Você não conseguiu entregar nem carinho para a esposa. Você não conseguiu entregar nem abraço para os filhos. Você só pensava em você. Talvez até hoje você só pensou em você. Eu tenho uma boa notícia. Os céus estão abertos. Hoje algo vai acontecer no meu coração. E se você crer no teu. Onde vamos nos entregar ao Pai. E olha que interessante. O Pai deu exemplo. Sim ou não? O filho deu exemplo. Sim ou não? O Espírito Santo. Quando Jesus fala do Espírito Santo. Ele fala assim. E quando o Espírito Santo vier. Quando ele chegar. Ele não vai falar nada dele. Ele não vai fazer nada dele. Até o poder de Deus se entregou. Para quê? Para fazer aquilo que era de Cristo. Vamos ler esse texto. A leitura do texto vai ser melhor. Do que a maneira que eu disse. Abra tua Bíblia comigo. Por favor. Em João 16, 13. Olha ali. Vamos ler o verso 13 e 14. Vou ler aqui. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E anunciará o que há de vir. Preste atenção. Ele me glorificará. Porque há de receber o que é meu. E vou-lo há de anunciar. O que significa isso? O Espírito Santo. Ele veio. Para entregar quem ele era. O que ele era. Para receber o que era de Cristo. Assim como Cristo se esvaziou. Por amor de nós. A Bíblia diz em Filipenses. Que mesmo sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação. Ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo. Tomando a forma de servo. Agora vem o Espírito Santo. E ele não age como o Espírito Santo. Mas ele recebe aquilo que Cristo conquistou. E ele entrega para nós. Você pode dizer amém? Ouça o que eu estou tentando dizer. Sacrifício. Santificação. Entrega. Não são coisas difíceis. São coisas espirituais. E só flui nisso. Quem tem um coração rendido a Deus. Amado. Não tem como. Na força dos teus braços. Você pode fazer. Todas as faculdades teológicas. Que existem nessa cidade. Nesse país. Você pode falar 30 idiomas. Você pode falar hebraico fluente. Grego fluente. Você pode ler a Bíblia no original. Amado. Se não for o poder sobrenatural. Você nunca. Jamais terá um coração. Rendido. A Deus. Você sempre querá. Tentará. Controlar algo. Na tua vida. Eu quero afirmar para vocês. Deus tem tratado comigo. Quantas vezes a gente tem que renunciar. Quantas vezes a gente tem que entregar. O Deus tem tratado. Não é fácil. As coisas começam a acontecer. A gente começa a achar que é dono delas. É muito fácil pensar mais em nós do que em Deus. Sou só eu ou tem mais alguém aqui. É muito fácil. Abre a tua Bíblia comigo. Para eu tentar esclarecer mais um pouquinho. João capítulo 12 versículo 24. João capítulo 12 versículo 24. Até o 26. Na verdade, na verdade vos digo. Que se o grão de trigo. Caindo na terra não morrer. Fica ele só. Mas se morrer. Dá muito fruto. Quem ama a sua vida. Perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida. Guardá-la-á. Para a vida eterna. Se alguém me serve. Siga-me. E onde eu estiver. Ali estará também meu servo. E se alguém me servir. Meu pai. O honrará. O que quero dizer a vocês. Amados. Eu e vocês precisamos de um encontro sobrenatural nessa manhã. Para que esse encontro sobrenatural. Que esse poder extraordinário de Deus. Toque no nosso coração. E permita que o nosso coração possa se render. Integralmente. Totalmente a Deus. Porque pensa. A Bíblia diz. Que a vontade de Deus. É que em tudo nós consigamos dar graças. Como dar graça com uma notícia de uma enfermidade na família. Como dar graças perdendo um emprego. Tendo um coração rendido. Por quê? Porque Jesus deu graça na cruz. Por que ele deu graça na cruz? Porque ele não olhou o natural. Quando ele estava morrendo na cruz. E o inferno inteiro vindo para a terra. Ele viu que eu e você seríamos salvos. Ele viu que eu e você pisaríamos na cabeça do diabo. Ele viu. Que os planos de entrega do pai. São extraordinários. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Espero que sim. Sabe? Quando a minha ótica é a ótica de Deus. Entregar. É algo novo. É algo maravilhoso. Por isso eu preciso desse poder. Amado. Na força do braço. Uma mentalidade humanista. Nós não conseguimos entregar nem os dízimos. E foi pregado. Por que a gente aqui que não consegue entregar o dízimo? Porque nesse aspecto. Você não foi tocado por Deus. E não tem jeito irmão. Eu posso te passar. Eu manjo muito. De assunto dízimos, ofertas e primícias. Muito. Estudei muito. Viajei muitos lugares do mundo para pregar sobre isso. Porque tem uma vida. Que é resultado dessa fidelidade. Porque é a prosperidade na minha vida. Porque irmãos. Eu era cabeça dura. Eu pensava só em mim. Nas finanças. Mas aí um dia. Pela misericórdia e bondade de Deus. Eu tinha ido comprar um equipamento para a igreja. Que eu estava dando para a igreja. Sentou do meu lado um crente mais crente que eu. E me disse assim. Como que você está comprando essa caixa? Eu falei. É com o meu dinheiro. Ele falou. Não. Mas você está dando com o teu dinheiro. Mas não é com o teu dízimo. Eu falei. Não. Eu não dou dízimo. Por que? Ah. Sei lá. Porque a igreja não administra direito. Então tudo que Deus precisa eu compro. Ele falou. Cara. Você está viajando. Você não pode administrar o que é de Deus. Eu falei. Como assim cara? Deus escolheu a igreja para representar a Ele na terra. Você quer receber a cura pela igreja. Você quer receber a palavra de Deus pela igreja. Você quer receber. Mas você não quer entregar. Aí. Trabalhou no meu espírito. Entendeu? Eu percebi que eu estava carnudo. Eu disse para ele assim. Cara. De verdade. De verdade. Eu não entendi tudo. Mas eu sei que você tem razão. Então eu vou obedecer a partir de hoje. Porque eu amo a Deus. Aí o que eu fiz irmão? Dava dízimo, dízimo, dízimo. Mas não dava oferta. Por que oferta? Eu já dou dízimo. Pô. 10% irmão. É uma grana. Não é ou não é irmão? Só que quando você enxerga espiritualmente. Não é. Porque quando você entrega o melhor ao Senhor. Ele abre os céus. E isso é na família. Meus dois filhos menores eram pequenininhos. Deus veio e falou comigo. Eu quero eles para mim. Eles são teus. Sabe aquela história? Já consagrei. Não, não. Eu quero que você deixe. Quero deixar claro para você. Que para onde eu quiser levá-los. Você me entrega. Eu falei. Ó. Eu entrego. Mas tem que ver se a Marta entrega. Acho que vai ser mais difícil. Aí eu estava aqui em um culto. Eu fui e perguntei para ela. Podemos entregar nossos filhos ao Senhor? Irmão, eu não sei o que vai ser deles. Mas Deus abriu a porta para eles estudarem em uma escola. Onde hoje eles falam inglês fluente. Eu vi uma profecia. Alguém me trouxe uma profecia. De que a Carol vai morar na China. Eu não sei se vai morar na China. Amém? Entende isso. Mas o que eu entendo. Se Deus quiser levar ela amanhã para a Bahia. Se Deus quiser fazer alguma coisa diferente. Vai fazer. E nesse ano passado. Deus fez uma prova. Eu não sei quem estava aqui na igreja. Poucos meses antes. Do Murilo ser detectado com câncer. Eu tomei meu filho no colo. E pus ele no altar. Dizendo. Deus, ele é teu. O Senhor faz o que ele quiser. Aí vem a notícia que ele estava com câncer. E Deus falou para mim assim. E se ele morrer? Eu vou continuar te servindo. Eu vou continuar te adorando. Pouco importa o que vai acontecer. Obrigado pelos vinte e poucos anos que eu vivi com meu filho. Obrigado. Foi uma bênção. Se o Senhor quiser tomar. Ele é teu. Ele vai para um lugar melhor. Não é fácil Deus. Eu vou chorar. Mas se der, muda isso. Eu falei assim com Deus. Se der, muda. Ele falou. Não filho. Eu só estava perguntando. Eu falei. Aleluia. Eu me vi Abraão 2. A vingança. Entendeu? Tobe, diabo. Não é fácil entregar. Não é fácil entregar. E por isso eu te falo. Deus pediu a minha casa. Eu não tinha duas casas, irmãos. Tinha uma. Eu quero a tua casa. Eu falei. Deus. Por que você pede tanta coisa para mim? Está só o Sérgio lá. Pede para ele. Não. Não tem tanta gente. Mas pedi tudo. Pedi o filho. Pediu a minha profissão, irmão. Pediu o meu sonho. Posso dizer para você? Graças a Deus eu entreguei. O irmão não queria outra vida. Ele sabia que eu precisava ter essa vida. Pediu. Ele pediu a minha namorada, irmão. Eu tinha uma namorada rica. Ela era rica, irmão. Pensa numa pessoa rica. Ela era mais. Não. Graças a Deus. Ele achou uma mais rica. Profeta. Cheia de graças. De um são. Aleluia. Irmão. Se eu estivesse com aquela namorada. Acho que eu estava no inferno. A gente comecei a namorar com a Marta. Cara. Ela era tão inocente. Que eu ficava. Eu falei. É verdade que você nunca ouviu falar sobre isso? E hoje. Quando eu olho a realidade, irmão. Que mulher ia querer ter quatro filhos? Eu com quatorze ou dezesseis anos sou ruim para a data. Deus me disse que eu teria quatro filhos. Ela teve que entregar. Não é fácil ter quatro filhos, não, irmão? E ela tentou não ter, mas Deus é bom. Depois você põe outra história. Mas por que eu estou falando para vocês olharem um pouquinho para mim? Porque eu não sou bom, não, irmão. Mas eu vou ter que entregar mais algumas coisas ao Senhor. O Senhor vai trabalhar comigo ainda. Talvez existam coisas que eu estou segurando. Mas eu vim aqui dizer para você. Oh, preste atenção, amado. Se você continuar protegendo a tua vidinha. Se você continuar controlando a tua vidinha. Você não está permitindo que Deus traga o melhor para você, irmão. Deus tem mais. Precisa entregar. Veja. Quantos aqui entenderam quando eu disse que o Pai fez isso? Misericórdia. Tem alguém na minha pregação? Quantos entenderam que eu disse que o Pai também entregou? Por isso Ele pede que a gente entregue? Quantos entenderam que Jesus entregou? E até o Espírito Santo, amém? Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, o quê? Sede, pois, o quê? Vou continuar. Como filhos amados. E andai em amor. Como também Cristo vos amou. E o que Ele fez? Se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro suave. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se Deus entregou. Se Cristo entregou. Se o Espírito entregou. Moçada, agora é com vocês. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Vocês são herdeiros. Vocês têm direito ao melhor. Se entrega. Se entrega. Entrega a tua vida. Amém. Mãos, eu quero dizer algo aqui. Se você entregar a tua agenda. Os teus dias. Tua família. Se você entregar tudo a Ele. Você vai viver uma vida melhor do que você está vivendo. E aqui tem gente que não conhece Deus. Deus é bom, irmão. E eu te faço um convite. Como o salmista fez. Prova e veja que Ele é bom. Amém. Mãos, nós entregamos nossa casa Puxa, Deus nos deu um apartamento tão legal Quantas e quantas noites Puxa, eu tinha que ficar fazendo guerra Porque parecia que tinha gente tentando entrar na casa A casa é ruim? Não, o diabo me odeia Hoje eu tenho uma paz naquele apartamento Tudo bem, a casa era maior Ufa, tem menos sujeira, Deus é bom É que eu não posso fazer propaganda contra a casa Ela é maravilhosa, gente Vocês precisam comprar ela Não, mas é verdade A alegria que eu estou de morar no apartamento Eu estou mais feliz Está mais gostoso para mim Sabe A palavra de Deus diz Que a vontade de Deus é Preste atenção Se você puder ler comigo Romanos capítulo, desculpa 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 43 e 44 Olha o que a Bíblia diz Semeia-se em ignomínia Ressuscitará em glória É como se fosse semeia algo ruim É como se fosse semeia algo ruim Semeia algo maldito E aquilo que é entregue em maldito Vem glorioso Semeia-se em fraqueza Ressuscitará com vigor Mas, leia Leia comigo Até aí Preste atenção Deus quer hoje Te ensinar algo Se você quiser Veja Apocalipse diz Que ele está a porta batendo Se alguém ouvir Ele entrará e ceará O diabo pula a cerca O diabo quebra a porta Porque o diabo é ladrão Deus não invade Ele está batendo aqui hoje Para fazer uma transformação Sobrenatural do meu E do teu coração E qual é essa transformação? Ter um coração Totalmente rendido a ele O que o senhor quiser Eu quero O que o senhor mandar Eu faço Diz pela fé Amém Vai Amém Queridos Não tem como viver A plenitude de Deus Segurando as coisas Precisamos entregar tudo a ele Entregue o teu caminho ao senhor Entregue o teu caminho ao senhor Confia nele Entregue o teu caminho ao senhor Confia nele E ele tudo fará Eu vejo um Deus pronto A operar milagres Amém Eu vejo um Deus pronto A operar maravilhas O senhor me lembrou de algo Eu não sei se você conhece um pouco da minha história Talvez algumas coisas E como eu contei aqui Deus Eu tenho certeza que há muitas áreas ainda Que eu preciso de cura e transformação Mas eu lembro que um dia a gente estava aqui na igreja E a gente estava passando uma guerra louca na igreja financeira Uma guerra muito louca E nós como família já tínhamos investido tudo o que a gente tinha Eu tinha uma paratia azul Que não era o carro que eu queria ter Eu andava com um carro mais legal Mas a gente foi dando Para poder ajudar a igreja E aí eu estava com aquele carro Era um carro de um ano de uso Ou dois anos, não lembro E aí eu estava aqui dizendo Deus, mas por que que o senhor Eu estava orando Eu não sei se foi aqui no altar Ou no gabinete Eu estava dizendo Mas por que senhor O senhor não muda essa história Por que o senhor não muda esse quadro Por que o senhor não transforma essa situação E Deus me disse claramente Faz você Eu tinha que pagar o aluguel Não tinha dinheiro Ele falou Dá teu carro Eu falei Deus, mas a gente já tinha te dado o outro Já tinha aquilo Sabe que eu ainda Ficava questionando Deus E ele falou Tá bom Enquanto você quiser ser o dono da sua vida Você limita a minha atitude Aí naquele dia eu falei Ó Deus, quer saber Ó, a Paraty está aí E tudo que eu tenho está aí Faz o que o senhor quiser Eu entreguei o carro Vendemos, pagamos aluguel Graças a Deus Irmãos Fomos andar de ônibus Fazia muito tempo que eu não andava de ônibus Não é pecado andar de ônibus Amém? Pecado São os ônibus que muitas vezes São postos para servir a gente Mas eu subi no ônibus Fazia muito tempo que eu não subia Cara Eu meti minha cabeça no ônibus Eu subi a escada Pum E eu escutei uma voz rindo Além das pessoas Vocês riram aqui Vagila no ônibus Uma voz rindo O que adiantou? Essa voz diz O que adiantou? Você dar tudo Para o teu Deus Quando o Murilo Veio com a notícia de câncer A Marta estava no hospital com ele Eu estava no meu quarto sozinho Eu não parava de escutar risos O que adiantou você consagrar esses anos todos de ministério? O que adiantou você fazer isso e aquilo? O que adiantou o diabo dizendo Ridículo, esse Deus é terrível Irmãos Há uma grande luta Para que a gente não confie plenamente em Deus E essa grande luta É vencida quando a gente retém as coisas A gente muitas vezes tem medo de entregar nosso tempo para servir a Deus A gente tem medo de entregar nossa família O que é entregar nossa família? Parar de controlar, manipular Mas eu quero dizer para você Semen fraqueza Ressuscita em poder Eu não sei se eu estou me fazendo entender Mas vamos ficar de pé Se alguém puder me ajudar no teclado Vou parar nesse tópico aqui Romanos 11, 35 Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e fale assim Nessa manhã O Deus de amor O Deus que é bom Quer que você entregue E descanse Eu vou fazer algo antes de ler o texto Imaginar que eu trabalhei 30 anos para conquistar esse microfone Ele era o meu sonho Como eu queria esse microfone E Deus me deu Aí um dia eu estou por aí e Deus fala Me entrega o microfone Sai, diabo Tá bom, Deus Preste atenção Muitos crentes fazem isso Na hora do culto Na hora do culto Senhor, tudo é teu Tudo Eu entrego Mas a hora que acaba o culto Eles entregaram um problema no altar Eles entregaram um sonho no altar Eles entregaram Uma conquista no altar Mas acabou o culto Eles vão lá Pegam de novo Automaticamente sem perceber E na segunda-feira estão defendendo tudo de novo Ao invés de descansar em Deus Eu não estou dizendo que você não vai fazer nada Mas quando você entrega para Deus Você vai deixar Ele agir E você vai segui-lo Há muitas pessoas que têm feito atos de religiosidade Claro, tudo é teu, Deus Tudo é teu Quando nós entregamos a casa Eu disse para Deus Senhor, eu estou tão feliz Eu não sei onde eu vou morar Mãos, eu tenho quatro filhos Na época, três cachorros Eu falei, os cachorros eu sei para onde vão Vou lá para a igreja se converter Então aí, dois Um se converte, ele e o irmão Mas eu estava tão feliz Eu não estava nem um pouco preocupado Muitas vezes a Marta vinha e dizia Paulo, a gente vai morar onde? Eu falei, tranquilo A gente vai alugar algum lugar aí Fique em paz Mãos, Deus é tão maravilhoso Que eu estava dormindo A mão linda dele mexeu nas minhas pernas E diz, desperta filho Hoje é o dia de eu te abençoar Compramos Ele é bom Você pode ler comigo Esse texto Romanos 11, 35 e 36 Vamos ler mais uma vez Mais forte, mais bonito Vamos Para aí, para, Paulo Desculpa Desculpa Volta um versículo Não Ah, mas deixa eu ver se é mais um Volta mais um, só para eu ver É Vamos ler desse versículo em diante Vamos lá Porque quem compreendeu a mente do Senhor Quando você se abre A um movimento sobrenatural Quando você se abre A presença do Espírito Santo Se abre verdadeiramente E você diz para ele Olha, eu tinha o plano A, o B, o C, o D, o E Mas quando eu te encontrei Quer saber? Estou nem aí Eu quero o Senhor Faz da tua Faz da minha vida o que tu queres Eu te entrego o meu futuro Eu te entrego os meus dias Eu te entrego o meu tempo Eu te entrego Deus te surpreende, querido Quando você se entrega a Ele Deus te surpreende Porque Ele é bom Aquilo que você achava Top, Blaster, Master E aqui eu posso dizer Aquela namorada Eu achava, irmão Que eu tinha amarrado Meu jumento no lugar certo A Marta tinha 12 anos E ela passou com um vestido lá Diferente E eu não sei porque A mãe dela gostava de fazer Permanente nela Ela chegava com o cabelo assim Não tenho nada contra permanente Não, irmão Mas para ela ficava estranho E eu estava no culto Com a namorada Passou a Marta para ofertar Eu não ofertava Então eu estava na cadeira Quando ela voltou O Senhor falou para mim Ela será tua esposa Eu estava buscando Deus, irmãos Eu era todo errado Mas eu queria Deus E Ele falou Ela é tua esposa O que você está fazendo com essa? Eu falei Eu falei Sério? Que é ela mesmo? Deus escondeu ela Naquele cabelo E naquele vestido Para mim Escondeu Mas por que eu estou dizendo isso? Irmãos Deus tem feito grandes coisas Talvez muitas mulheres Que poderiam estar do meu lado Não fariam as loucuras que eu faço Ela tem corrida atrás Bora Às vezes ela fala Sei lá Deus falou Vamos E no começo era pior A gente era mais louco Hoje a gente está mais centrado Sabe Deus pediu que a gente Além de trabalhar Do jeito que a gente trabalhava Que a gente Fizesse uma graduação Fizesse um curso Que a gente deixava nossos filhos Com outras pessoas Para poder buscar conhecimento de Deus Deus falava para a gente Fazer vigília A gente não tinha carro não, irmão Murilo bebezinho Eu punha ele aqui, ó No ombro Bora para a vigília E a pé, irmão Tudo que Deus pediu Eu tenho tentado dar Talvez eu não tenha escutado Mas essa oração hoje É para mim também Mas Se você puder voltar Desde o primeiro versículo Ó a profundidade das riquezas E da sabedoria É profundo Não é no nível aqui Não é no nível aqui É na quarta dimensão É na dimensão sobrenatural Deus tem algo extraordinário para você Ó a profundidade da riqueza Da sabedoria Da ciência de Deus E ele diz Os caminhos dele são insondáveis Você não aprende na faculdade, querido Você não aprende no dia a dia de vida É espiritual É revelação E sabe a minha boa notícia Os céus estão abertos Para aquele que quer Ter um coração totalmente rendido a ele Seja transformado Então o que eu quero te convidar Eu sei que nós temos ceia Se for necessário Não fazemos a ceia Eu entendo que É importantíssima a ceia Mas esse momento é mais importante Se você quer hoje Dizer mais uma vez para Deus Tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou Eu quero entregar nas tuas mãos Mas sozinho eu não consigo Eu preciso do teu poder sobrenatural Para transformar meu coração Para fazer com que eu tenha um coração rendido Eu vim aqui hoje, Deus Eu ouvi essa palavra E eu quero corresponder a essa pregação Que eu tenho um coração totalmente rendido Eu quero entregar tudo ao Senhor Se você quer fazer isso Hoje Sai do teu lugar e venha ajoelhar aqui na frente Se for necessário Os obreiros vão arrancar as cadeiras Se for necessário Se você não quer vir Não venha Mas se você quer ter esse encontro Você que está vindo Venha o mais para frente possível Peça Uma experiência sobrenatural Se os pastores estiverem vindo no apelo Ou os meus discípulos Subam no altar Dobrem o seu joelho no altar Para que caibam mais pessoas Eu podia ter falado isso antes Me perdoem Subam no altar Querido, não precisa De muitas palavras Só diz para ele Vem com teu poder E transforma o meu coração Eu quero um coração rendido Eu quero um coração rendido Um Monte Já Eu quero uma experiência É vista Eu quero um coração movido Eu quero um coração rendido Grande Eu quero umaשה